Você conseguiu lavar e secar as roupas? Só teve um probleminha. Oh, eu disse pra não misturar colorida com branca. Mamãe vai me matar. Peraí, eu acho que consigo resolver. Dá licença, moça. Fala. Meu irmão misturou roupa colorida com branca e... agora tá tudo rosa. Pode nos ajudar a deixar tudo branco de novo? Ah, vai ser um prazer. Obrigada. Como você consegue? Ah, não sei. Quando Drew fez 18 anos, aquela mulher procurou ele. Não pra namorar. Ela adorava lavar a roupa dele. Uau! Viu? Mais branco do que estava quando você trouxe. Pô, valeu. Quer que eu lhe ensine um golpe mortal? Não, não precisa. Olha, quando você fizer 18 anos, me liga, tá? Tá bem. Vamos botar na secadora. Se a minha mãe ia me matar por causa da Tônia, pelo menos ia me enterrar com as roupas limpinhas. Oi, crianças. Mamãe, eu preciso te contar uma coisa. Uma TV nova? É. Saber que vão arrancar o seu couro anula totalmente o prazer de receber uma TV novinha em folha. Tônia, o que queria me contar? Eu me diverti na lavanderia. Que bom. Que bacana. E você, Cris, o que vai me dizer? Ainda dá pra ver o rock? Claro. Como conseguiu dinheiro pra comprar essa televisão? Seu pai comprou com um cartão. De crédito? É. Aí, pai, como você tem cartão de crédito, acha que pode comprar uns nutiacos? Pra mim? Não, não, não. Não vamos comprar mais nada no cartão até apagar a TV, tá legal? Posso assistir três? É demais. Não! Não! Não pode demorar. Eu não quero briga por causa da televisão. A Tônia fez bem no contar, porque eu já tava naquela de acertar ela com o golpe do macaco voador. Achei que você ia me entregar. Eu ia. Mas resolvi não entregar. Você me odeia de verdade? Não, eu não te odeio de verdade. É só que, às vezes, você me irrita muito. Me desculpe. Então, conseguiu lavar as roupas? Sim. Só porque me pediu desculpas, não quer dizer que não vou te encrencar de novo. E se eu disser que te odeio, é melhor não ficar uma fera. Apolo em atuação sensacional. Um jab, outro jab, uma série de jabs. Que coisa incrível. Um direto de direita, outro jab, outro direto. Rock está levando a pior decepção, senhora. Naquela noite, antes da hora de dormir, tive que assistir a meu filme favorito, Rock, um lutador. Foi um jeito perfeito de encerrar o dia. Chris! Quase perfeito.